Vamos voltar a falar de dengue. O corpo de um idoso sepultado ontem no cemitério Parque das Oliveiras mostra mais uma vez que dengue não é só aquele mosquitinho que dá dor de cabeça, dores no corpo, febre. A morte do seu Arsenian Aquino de 81 anos é mais uma que tem que ser colocada na conta, não do mosquito, de verdade. Eu não vou botar a morte desse senhor. Eu não vou botar as outras quatro mortes que estão sendo investigadas por dengue em Londrina esse ano nas costas do mosquito. Não vou botar nas costas do Aedes aegypti as mortes registradas nas cidades da nossa região. Ela tem que ir sim para a conta da irresponsabilidade de grande parte da população que se recusa a acreditar que se deixar lá no quintal água empoçada, a dengue só vai crescer. Só em Londrina, em 2020... Bom, hoje a gente está no dia 18. Então nós já temos esse mês 50 dias, vai, para arredondar. Esse ano, perdão. 50 dias. Nesses 50 dias nós já temos 650 casos confirmados de indengue aqui em Londrina. Uma morte registrada ontem, outras quatro sendo investigadas e mais de 4 mil casos suspeitos. E olha, quinta-feira, depois de amanhã, tem a divulgação de um novo balanço. Não duvido nada se a gente passar dos mil casos confirmados em Londrina esse ano. Está na hora de fazer alguma coisa, tá? Ó, as unidades de saúde estão lotadas. Enquanto você... E aí você que já teve a consciência de fazer isso no seu quintal, me perdoe, tá? Mas muita gente não teve. Enquanto você não se cuidar, enquanto você não cuidar da sua casa, enquanto você não pensar na tua família... Porque tem gente que não está levando em conta que hoje foi o senhor Senan que morreu. Amanhã pode ser teu pai, tua mãe, pode ser um filho teu. Até quando a gente vai achar que é normal deixar a água lá na garrafa, deixar aquele pneu velho que você não vai usar para mais nada? A prefeitura está fazendo mutirão quase todo final de semana para recolher o lixo, para recolher esses materiais. Bota na calçada, a prefeitura está sempre informando. Pelo amor de Deus, não vamos dar sopa para azar. Não vamos transformar um mosquito em algo, gente, que daqui a pouco está matando. A gente fala tanto, né? Ai, porque o coronavírus já matou 1.600 na China. Eu aposto, se a gente fizer um levantamento esse ano no Brasil inteiro, já morreu mais que isso de gente com dengue. Aposto. E aí a gente fica preocupado com o vírus que está vindo lá da China e esquece do mosquito que a gente está criando aqui. Chega, não dá mais. Não dá mais para passar a mão na cabeça do teu vizinho e falar assim, olha, se der final de semana... Não, daqui a pouco você vai ter que chegar e falar assim, você é um irresponsável. Você não cuida da tua casa e está prejudicando eu que moro do teu lado. E não adianta a prefeitura botar agentes, botar fumacê, se cada um não cuidar do seu. Eu estou falando isso não como Juliano Apresentador, mas como cidadão londrinense. Eu moro aqui. Se você não cuidar da tua casa, eu vou pegar dengue. A minha família vai pegar dengue. Meus companheiros de trabalho aqui todos vão pegar dengue. É isso que a gente quer? Não. Reportagem da Dani agora. Vai lá, Simei. Ele é um velho conhecido da população. Essas manchinhas brancas diferenciam o Aedes aegypti do pernilongo comum. Mas a principal diferença é mesmo o que ele pode transmitir. Doenças como o zika vírus, a febre chikungunya e principalmente a dengue. E é por causa desse mosquito que a cidade de Londrina está em alerta total. Pelo último boletim divulgado na semana passada, são mais de 5.800 casos notificados só em 2020. 652 pessoas tiveram a confirmação do diagnóstico de dengue até agora. Quatro mortes já estavam sendo investigadas e nessa semana, mais um paciente que estava com dengue morreu. A confirmação oficial ainda demora, mas segundo a família, o atestado de óbito do idoso de 81 anos traz como causa da morte a dengue hemorrágica. A filha dele falou ao vivo com nossa equipe. Só quem está passando pelo que nós estamos passando é que sabe dar o valor devido às pessoas, o ser humano. As pessoas não têm consciência do que está acontecendo em Londrina. São muitos casos, muitos casos diagnosticados e muitos casos de morte. Então as pessoas têm que ter consciência não só de passar o repelente conforme as unidades mandam, os médicos mandam, orientam, mas limpar esses terrenos que é o pior problema nosso aqui em Londrina é isso. Para dar conta de atender com agilidade os pacientes mais graves, a Secretaria Municipal de Saúde montou um protocolo de atendimento. É para que todos os serviços possam estar identificando mais precocemente aquele paciente com sinais de agravamento para que a gente possa estar orientando e estar fornecendo para esse indivíduo a assistência médica necessária o mais rápido possível. Para que ele possa, dependendo do caso em que ele estiver, do grau de complicação que ele tiver, ser direcionado inclusive para o serviço correto. Nas unidades de pronto atendimento não é difícil encontrar gente com sintomas da doença. Dona Marlene está com o corpo cheio de manchas vermelhas. Ela diz que sente dores e muita coceira e já foi avisada do risco de ser dengue. É que nem eu falei para ela, meu quintal é tudo limpinho, não tenho água, não tenho nada. E de onde que eu peguei isso? Mosquitinho voa, né? É, foi o que ela falou, veio de outro lugar, do vizinho. Ela conta que antes de chegar na UPA, passou por outros dois locais de atendimento. Ontem a gente foi na Zona Sul, da Zona Sul a gente foi na União da Vitória, viemos aqui, mas estava muito cheio. A gente resolveu ir embora. Já eram as 10 horas da noite, e agora retornei hoje. Tanto a minha irmã insistia, eu vim. Mas nem sei se eu vou ser atendida. Nas unidades básicas de saúde, os pacientes com dengue, que não estão em estado tão grave, recebem acompanhamento e fazem hidratação com soro, já que não tem um remédio específico para tratar a doença. Começou na segunda-feira, senti dor no corpo. Só isso, e dor de cabeça. E agora, como é que está sendo feito esse acompanhamento aqui? Estou vindo todos os dias, de manhã, para passar pela médica. Além da UBS da Vila Ricardo, que fica aberta até às 11 da noite para atender pacientes com dengue, outras duas tiveram horário ampliado. Na Vila Casoni, área central, e no Parigô de Souza, zona norte da cidade, os postos de saúde vão funcionar também aos sábados, das 7 da manhã às 7 da noite, para atender casos da doença. A prefeitura também anunciou a contratação emergencial de mais 179 agentes de saúde para trabalhar no combate ao mosquito. E apesar de todos os esforços para tentar conter o avanço da doença e dar assistência adequada a quem já está com dengue, quando a gente olha no geral, dá a sensação de que um mosquitinho daquele tamanho continua vencendo a batalha. E aí, basta chegar num local como esse aqui, para entender que o problema é muito maior do que parece. Aqui a gente vê todo tipo de lixo descartado de forma irregular. E qualquer recipientezinho desse aqui, com um pouco de água parada, já é suficiente para que o mosquito coloque seus ovos. Seu Ailton é auxiliar de serviços gerais na zona sul de Londrina. Todo dia ele limpa a frente da empresa, de olho no lixo deixado a poucos metros de distância. É isso mesmo. O povo joga lixo no lugar que não deve. Se todo mundo colaborasse, a nossa cidade seria muito limpa. E por mais que todo mundo saiba que é preciso manter quintais e terrenos limpos e usar repelente para se livrar do risco, a doença segue forte, contaminando cada vez mais gente. Segundo este médico, a dengue está sendo subestimada. É uma infecção muito mais grave do que pode parecer. Ainda mais para quem já pegou a doença uma vez e for contaminado por um novo sorotipo. São quatro ao todo. O tipo 1 e o tipo 3 eram os mais comuns em Londrina. Ano passado, chegou por aqui o sorotipo 2 da dengue, ainda mais agressivo. Sim, o pessoal ainda acha que trata a dengue como se fosse uma infecção comum, como se fosse uma gripe ou outro tipo de infecção garganta que pudesse resolver com um antibiótico e fosse resolver isso. A dengue é bem mais complexa que isso, né? O efeito principal dos vírus da dengue no corpo humano é uma mudança na resposta inflamatória, resposta imunológica do corpo. E essa resposta que pode ficar mais grave, que pode chegar até a morte, infelizmente. Eu não preciso de um alerta, de um óbito, infelizmente, para que a população fique alerta. De uma certa forma, o que a gente vê hoje com essa sobrecarga dos serviços de saúde, isso por si só já deveria ser um alerta. O depoimento que a gente tem das várias pessoas que têm a doença e o quão mal elas passam, qual é o sofrimento dessas pessoas, isso já deveria ser servir de alerta para que todo mundo tomasse cuidado, para que todo mundo mudasse a sua atitude e fizesse a limpeza do seu terreno, fizesse a limpeza do seu imóvel, para que mais pessoas não tivessem dengue. É desesperadora a situação, tá, gente? É desesperadora. Enquanto a gente não fizer nada, a gente vai continuar tendo casos e mais casos, vai continuar tendo gente morrendo, tá?